Pera aí, Juca, como é que vai gravar vídeo desse jeito? Olha lá, vem pra cantinho, olha lá. Olá, o vídeo de hoje é sobre o que fazer se você encontrou um passarinho da rua. Agora que a gente tá aproximando do verão, é a época do ninho. Então, é a época que muitos filhotes são encontrados caídos do ninho. Eu tenho recebido muitas mensagens de gente que encontrou o filhote caído perguntando o que fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. A primeira e a melhor opção, gente, é devolver o filhote pro ninho. Então, se você encontrou um filhote caído, o ninho tá perto, porque ele não consegue ainda voar muito longe. O ninho certamente está perto. Então, a melhor coisa é procurar esse ninho e colocar o filhote, se possível, no ninho, ou se o ninho estiver muito alto, ou num lugar que não tem como colocar de volta, colocar num lugar próximo pros pais poderem encontrar os filhotes, ou filhote, né, e ir lá alimentar. Ah, Brina, mas me falaram que se puser a mão, os pais rejeitam. Gente, isso é uma lenda. Isso não tem fundamento nenhum. Pode pegar o filhote, colocar no ninho, que os pais não vão rejeitar. Então, eu sempre falo, coloca num lugar na sombra, onde os pais possam ver, e ir lá alimentar esse filhote. Com certeza os pais vão, você fica de olho um tempinho pra olhar se eles vão mesmo, e certamente eles vão. Agora, tem gente que encontra, às vezes, um filhote numa avenida movimentada, à noite, num lugar que não tem como achar um ninho. O que fazer nesse caso? Nesse caso, eu recomendo que você procure o Ibama, ou a polícia ambiental da sua cidade, e entregue esse filhote. Por quê? Ele vai precisar ser alimentado com papinha, ele ainda não come sozinho, e a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Aí, a pessoa leva pra casa, e fica lá, coloca arroz cozido, coloca pão, coloca não sei o que, coloca alpiste, e o bicho, gente, não come, não vai comer, porque ele era um filhote que estava sendo alimentado pelos pais. Então, se você não sabe o que fazer, entregue pro Ibama, ou pra polícia ambiental, que eles vão dar o melhor destino pra essa ave. A última opção, gente, é levar pra casa e você alimentar. Por quê? Eu já vou falar por que que essa é a última e a pior opção. Você pode levar pra sua casa e alimentar com papinha. Existe papinha própria, gente. Tem vídeo aqui no canal sobre como alimentar filhote de aves com papinha. Tem vídeo aqui. Existe a papinha própria. E pra quebrar galho, vamos supor, você levou num dia à noite, não tem como você comprar a papinha, você não tem em casa. Você pode alimentar com frutas bem amassadinhas numa colher ou numa seringa, de preferência numa seringa. Mas isso, gente, é só pra quebrar um galho. Porque as frutas, só as frutas, elas não têm nutrientes necessários pra ave se desenvolver corretamente, né? Proteína, cálcio e outros nutrientes que a ave vai precisar. E por que que eu disse que levar pra casa é a pior opção? Ah, Brenna, mas você resgata tantos aves... Na verdade, eu mesma resgatei uma só a vida inteira. A maioria das aves foram pessoas que acharam e trouxeram pra mim. E estavam nessa situação, né? De avenidas movimentadas, ou o ninho tinha sido destruído, ou qualquer outra situação que elas não puderam devolver essas aves pro ninho. E por que que isso é um problema? Porque depois a gente vai ter problema pra reintroduzir essas aves na natureza. Elas não podem simplesmente ser soltas, assim, né? Tipo, tchau, vai embora. Porque elas vão acabar morrendo. Então elas têm que ser reintroduzidas na natureza de forma correta. Por isso que o ideal, se você encontrou e não tem como devolver ao ninho, o ideal é você procurar o Ibama ou a Polícia Ambiental, que depois eles vão fazer a reintrodução dessa ave da forma correta na natureza. O Pio tá aqui fazendo soninho, né, meu anjo? Agora, se você encontrou um adulto e às vezes ele tá... Você olhou, ele tá perfeito, ele não tem nada de errado com ele. Às vezes, gente, ele tá só bateu, tá meio tonto, a glicose baixou, sei lá. Ele tá com alguma coisa que aconteceu na hora. Segura ele, passa uma aguinha na cabeça, deixa ele dar um tempo, coloca num lugar ventilado, deixa dar um tempo e depois você solta no mesmo lugar que você encontrou. Porque certamente essa ave ou tava fazendo um ninho ali, tem família ali perto, então você tem que soltar no mesmo lugar. E se você encontrou um adulto ou até mesmo um filhote machucado, você também precisa entregar pro Ibama ou pra Polícia Ambiental, porque essa ave vai precisar de cuidados veterinários. Então, se você tá com uma asa quebrada, precisa fazer a imobilização da forma correta, né, o pé quebrado ou machucado, enfim, se ela tá machucada, ela precisa ser atendida por um veterinário pra fazer, pra tratar de forma correta, né. Antes de devolver essa ave pra natureza. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, né, meu anjo? Porque o Pio já tá fazendo mime essa hora, né, gente? Não quer saber de nada, só quer saber de mime. É isso, gente. Obrigada por assistir. Se inscreve aqui no canal que toda quarta-feira tem vídeo novo. Com bicho doido, né, meu anjo? Então, se inscreve aí. E se o YouTube não te avisar que tem vídeo novo, você volta aqui na quarta-feira que tem. Né, meu anjo? Sempre na parte do tacho tem. Então, é isso, gente. Obrigada por assistir. Clique em gostei aí pra gente. E até o próximo vídeo.